A sala das sessões da Câmara Municipal de Araçuaí, situada na rua São Geraldo, número 722, bairro Planalto, sob a presidência do vereador Carlinhos Dourados Souza, que verificando haver quórum, declarou aberta a sessão. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. Obrigado, senhores. 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 Obrigado. 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 Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa, legislatura 2017-2020. Estou lendo a ata de novo, pessoal, porque a ata tinha que fazer algumas correções, esqueci de colocar o nome do vereador Azuba, fiz algumas alterações, da Câmara Municipal de Araçuaí, Estado de Minas Gerais. Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2019, às 18h, na sala das sessões da Câmara Municipal de Araçuaí, situada na rua São Geraldo, número 722, bairro Planalto, sob a presidência do vereador Carlinho Dourado Souza, que, verificando a vir coro, declarou aberta a sessão, convidando os vereadores e demais presentes para rezar a oração do Pai Nosso. Presentes todos os vereadores, lida e discutida a ata da 40ª reunião ordinária de 2018, foi aprovada sem restrições. O expediente foi exclusivamente para a eleição da mesa diretora para o bienio 2019-2020. Apresentadas as chapas para eleição, sendo as mesmas denominadas de Chapa 1, Carlinho Dourado Souza, presidente, Cláudio Nunes Siqueira, vice-presidente, Domingos Siqueira Ramalho, segundo vice-presidente, Juscelia Mato Santana, primeira secretária e Guilherme Pinheiro Santos, vice-secretário e Chapa 2, Maru Vieira Batista, presidente, Leonardo Figueirão Naones, vice-presidente, Azduba Teixeira da Silva, segundo vice-presidente, Sebastião Soares Rocha, secretário e Aureliano Chaves Souza, segundo secretário. Formadas as chapas, o presidente solicitou nominalmente para que os vereadores emitissem os seus votos. Chapa 1 com 5 votos dos vereadores Carlinho, Cláudio, Domingos, Guilherme e Juscelia e Chapa 2 com 6 votos dos vereadores Aureliano, Azduba, Demário, Erotides, Leonardo e Sebastião. Ficando assim, a Chapa 2 eleita com 6 votos. O presidente da Câmara, Carlinho Dourado, antes de iniciar a eleição da mesa, pediu aos vereadores Cláudio Nunes Siqueira e Azduba Teixeira da Silva, eleitos pelo PRB, que deveriam seguir as orientações partidárias, conforme reunião realizada no dia 23 de janeiro, no qual o vereador Azduba se recusou a receber a devida notificação. Dando continuidade, o vereador Azduba Teixeira da Silva solicitou constar em ata o seguinte, que às 17 horas e 55 minutos, dia 1º de fevereiro de 2019, o mesmo foi abordado para dar recibo de um ofício emitido pelo partido do PRB e que o vereador disse que não iria assinar o documento, pois o mesmo não foi convocado para reunião do partido PRB em que faz parte. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para o dia 8 de fevereiro, às 18 horas. E, para constar, eu, Aureliano Chaves Souza, 1º secretário, lavei a presente ata que, após lida e discutida, será assinada pelo presidente, por mim e demais vereadores. Alguns dos vereadores, a vereadora Juscelia, tem alguma objeção em relação à ata? Vereador Otito. Parece-me que tem um erro de data aí, dia 8. No finalzinho aí, na convocação para... Hã? Pois é, mas ela... Dia 8 não é sábado? Sexta? Tudo bem. Aprovada a ata. Ata de eleição e posse da mesa diretora Bienio 2019-2020 da Câmara Municipal de Araçuaí. Ato contínuo. A presidência anuncia ao plenário que, nesse instante, fará as eleições para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que comporão a mesa diretora da Câmara Municipal de Araçuaí. Após solicitação, nominalmente, todos os vereadores para procederem à votação, para eleição da mesa diretora do Bienio 2019-2020, foram escritos duas chapas, composta da seguinte maneira. Chapa 1, presidente, Carlinho Dourado de Souza, vice-presidente, Cláudio Nuno Siqueira. Segundo vice-presidente, Domingos Siqueira Ramalho. Secretário, secretária, Juscelia Mato Santana. Segundo secretário, Guilherme Pinheiro Santos. Chapa 2, presidente, Demar Vieira Batista. Vice-presidente, Leonardo Figueirones. Segundo vice-presidente, Asduba Teixeira da Silva. Secretário, Sebastião Soares Rocha. Segundo secretário, Aureliano Chaves Souza. Eleita a chapa 2, com seis votos. Com seis votos contra a chapa... Cinco votos a chapa 1. Em seguida, a presidência confere o compromisso e posse e exercício dos respectivos cargos. Neste instante, declaro empoçado e eleito para o Bienio 2019-2020. E, para constar, Bárbara Nery Castro, assessora parlamentar. Lavrei a presenteata, que vai assinada por mim, pelo presidente, em exercício e demais vereadores. Neste instante, eu declaro impostado à nova mesa diretora e entrego aqui a chave para o novo presidente. E quero dizer à vossa excelência que, na segunda-feira, eu estarei desocupando a sala da presidência da Câmara para que vossa excelência possa fazer uso. E quero dizer à vossa excelência que, a partir deste instante, eu quero dizer para vossa excelência da eficiência que esta casa tem com o poder público e com os trabalhos do poder legislativo. Está tudo fechado. Está tudo em dias. Eu saio hoje da presidência da Câmara e entrego, vossa excelência, todos os trabalhos daquilo que foi feito do ano de 2018 e início de 2019. Está tudo em dias nesta casa. E que vossa excelência obtenha sucesso e tenha êxito nessa nova batalha, que não é difícil, mas com certeza terá o meu apoio naquilo que for solicitado, que é só assim que nós possamos viver em harmonia aqui nesta casa. Pode contar comigo naquilo que estiver ao meu alcance. E quero dizer aos nobres colegas vereadores e à vereadora Juscelia, que estive aqui um bom tempo. E se falei alguma coisa, que nobres vereadores e à vereadora Juscelia, que não gostou, mas não foi também para atingir ninguém com mágoa e nem roncou. Mas foi preciso dar resposta na hora correta. E pode ter certeza disso. Vou estar aqui em prol do município de Araçuaí, votando nos projetos de interesse deste município e colaborando com o município para que ele andem, que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Pode ter certeza disso. E, neste momento, eu convido a vossa excelência para poder vir a sentar nesta cadeira, que, a partir de agora, é a vossa excelência que conduz os trabalhos e faz o encerramento da reunião. A ver, ajá os pênios também é恭喜, por que ele não me tenham feito de so modo . A partir de agora, eu vou ter N suchas para receber contas. Obrigado. 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 Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar toda a população de Araçuaí, presente. Mais uma vez, a todos vocês, sejam bem-vindos. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes. Doutor Efraim Rocha, presidente da OAB. Doutor Helder. Doutor Watson. Carlos Henrique, presidente do Concep. Roger Silva. Eu não sei se ele já foi, é Sérgio, estava por aí. Doutor Géz. Obrigado. E a todos vocês presentes. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Eu quero pedir licença para citar, para fazer um breve registro da minha história pessoal. Eu sou natural da comunidade, sou natural de Araçuaí, nascido na zona rural, na minha querida e estimada comunidade de Neves. Sou 13º filho dos 14 filhos existentes, do senhor Almir e dona Vitalina. Só ressaltando que, graças a Deus, meu pai está com 93 anos com saúde e minha mãe com 83 anos. Morei em Belo Horizonte, aproximadamente 14 anos, local onde fui metalúrgico, e concluí o ensino médio. Em 2004, casei com um araçuaiense, com quem tem um filho com 9 anos de idade. Em 2008, retornei para a nossa querida e amada Araçuaí, e com o desejo de contribuir com o bem comum do nosso povo, ingressei em política, vindo a ser eleito vereador dessa cidade no ano de 2016. Hoje, atendendo ao pedido da população e de parte dos nobres colegas vereadores, que clamam por alternância de poder, coloquei o meu nome à disposição para concorrer ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Araçuaí. Agora eleito como presidente dessa casa, faço aqui um compromisso perante aos nobres colegas vereadores e ao povo de Araçuaí, que vou presidir essa casa com honestidade, compromisso, humildade, e cumprir com a Constituição, as leis municipais e o nosso regimento interno. As decisões sempre serão tomadas juntamente com os demais colegas componentes da mesa de diretora. Tenho como objetivo principal contribuir para a união, harmonia e, acima de tudo, que a democracia prevaleça sempre nessa casa, pois aqui é a casa do povo e deve sempre estar de portas abertas para ele. Agradeço a Deus por ter me concedido essa missão, a minha família que está sempre presente em minha vida, aos nobres colegas vereadores por me eleger para ser presidente dessa casa. Então, eu quero cumprimentar todos os nobres colegas vereadores e aos componentes da mesa comigo. O vereador Leonardo Figueroa, o vereador Asdubal, o vereador Sebastião, o vereador Aureliano. E quero aqui deixar o cumprimento ao vereador Carlinho Dourado. E meu amigo Erotides, que não está na mesa de diretora, mas também faz parte do nosso grupo. Mas quero deixar também os cumprimentos ao vereador Carlinho Dourado pelo serviço prestado a essa casa. E até onde eu vejo e eu conheço, são bons serviços prestados. Então, eu encerro agradecendo... Já agradeci a bancada aqui. Muito obrigado às nobres colegas. Aos meus amigos, que estão sempre ao meu lado, agradeço muito. E, ao final, agradeço a toda a população de Araçuaí por ter me dado a oportunidade e a honra de ser um vereador. Eu sempre pedi a Deus para ser um vereador, quando eu entrei na campanha, e lutei por isso. Agora, confesso a vocês que eu nunca pedi a Deus para ser presidente da Câmara, não. Agora, se ele me concedeu essa missão, com muita humildade, com fé em Deus, com amizade, com transparência, com democracia, eu vou exercer esse mandato e, juntos, eu tenho certeza que nós vamos trazer para a população que quer mudança aquilo que elas esperavam, que seja uma casa democrática. E nós, os vereadores, vamos ser uma Câmara unida. Discordância vai haver sempre, mas um respeitando a outra. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos do fundo do coração. E um forte abraço a todos vocês. Se algum nobres dos colegas quiserem fazer alguma fala... Não? Então, está encerrada a sessão. Boa noite a todos.